A terra voltou a tremer esta noite no Chile, na altura em que as autoridades contabilizam os danos causados pelo forte abalo de ontem que devastou o norte do país. Novos alertas de tsunami foram emitidos após várias réplicas, uma das quais de 7,3 graus na escala de Richter. As operações de evacuação estão de novo em curso, numa altura em que algumas famílias se preparavam para regressar a casa. A presidenta do Chile, Michelle Bachelet, decretou zona de catástrofe nas regiões de Arika e Tarapacá, no norte do país, as mais atingidas pelo terremoto, seguido de um tsunami de baixa intensidade. O sismo de ontem atingiu os 8,2 graus na escala de Richter e deixou 6 mortos. 927 mil pessoas tiveram de ser retiradas ao longo de 4.329 quilómetros de litoral.